Ae seus filhos da puta, mais um vídeo e cara, como você leu na descrição, eu vou te dar aqui 10 dicas de como você pode vencer aquele veado do teu amigo no x1 Moleque, vim esse vídeo até o final que você vai estuprar ele Vamos lá, primeira dica É do LOL, é claro, essa porra né Primeira dica, compre itens que façam com que você fique mais tempo na lane No Proving Ground não tem como você voltar pra base e se recuperar Então você tente sempre ficar com vida cheia e mana cheia na lane o máximo de tempo possível Itens que são fodas pra você, tá com AP, uma ARRI, um APC, alguma coisa, uma mumu da vida Faz o catalisador do Hood of Ages, vai ser ótimo A cada nível que tu passar você vai recuperar muita mana, muita vida Se tu tiver com ADC, alguma coisa assim, você faz life shield Faz life shield pra que você ataque os minions e fique mais tempo na lane O importante é que você fique com mais vida e mais mana que o seu inimigo E sempre fique de olho nas vidas do mapa Quando dá 3 minutos e 10 segundos do jogo, nasce as vidas e você vai lá pegar Depois disso eu não sei quanto tempo elas vão nascendo de novo Acho que é a cada 30 segundos, alguma coisa assim Segunda dica, se você for contra um Nuker, não corre atrás, não corre depois de ser Nukado, cara Olha só, eu jogo de Master IAP Vocês estão vendo o vídeo agora, eu contra uma Fiora Eu chegava na Fiora e Nukava ela e eu corria Porque eu não tenho mais skill, cara, é isso que eu faço Eu Nuk e corro, Nuk e corro O que você tem que fazer pra me matar? Eu vou te Nukar e você corre atrás de mim igual o filho da puta Faz a porra de um Frozen Mallet e corre atrás de mim pra me deixar slow Eu não consegui fugir Cara, tá contra uma Ari, tá contra um AP Ele usou todas as suas skills Você vai ficar com metade da vida, mas corre atrás dele Porque ele não vai poder fazer mais porra nenhuma Ele é lixo sem skill Nuker sem skill é lixo Terceiro skill Se você for contra um ADC, você tem que levar o jogo no início Se você for contra qualquer push que fica forte no final Você tem que levar o jogo no início Olha, eu sou Master IAP, vocês estão vendo no vídeo Eu sou bom no início do jogo Eu tenho que levar no início do jogo Eu dei mole nesse jogo Porque no meio do jogo mais ou menos eu comecei a morrer pra ela Por quê? Porque no final do jogo a Fiora é 20 vezes mais forte que eu Nós dois late game Ela me estupra Estupra Vocês podem ver, vocês vão ver No final do jogo eu morri um milhão de vezes seguida Porque ela é muito mais forte que eu Agora ela deu mole em algumas coisas O que que essa Fiora fez de errado? Ela não fez life skill Ela só fez life skill lá na porra do final do jogo E ela não fez Frozen Mallet Nada que me deixe slow Ela só fez Trinity Force lá no final do jogo Isso ela fez muito errado Uma coisa que ela fez mais ou menos certo É que eu nucava ela Ela tentava correr atrás de mim Isso é o certo Vou repetir Tá contra alguém que nuca Ele te nuca Tu corre atrás dele Não é pra correr Se tu correr ele vai ficar te nucando infinitamente Terceira dica Ah não Terceira já foi Quarta dica Evite pegar um full AP ou um full AD Sempre tenta pegar um híbrido Ou Sempre tenta pegar um híbrido Por que? Tá Você tá lá de Sei lá Masteria D O que que o cara vai fazer? Ele faz torno e meio Pau no seu cu Você se fudeu Seu otário Ele fez torno e meio Acabou pra você É kit Vai ter que quitar Por que você tomou no cu Eu já fui tipo contra a Caitlyn Caitlyn você faz um hand win Acabou pra você Caitlyn Tu tomou no cu Por que a Caitlyn é full AD É só eu fazer armadura Que a Caitlyn toma no cu Se eu fui contra uma L Uma vez no X1 Era só eu fazer defesa mágica Cara é simples Vai X1 Pega uma Kali Pega uma Evelyn Pega a char híbrido Tipo essa Fiora Ela jogou muito bem Por que a Fiora normalmente é full AD Mas ela não fez Ela fez limite da razão Ela fez um monte de putaria Que dava dano a pé Ou seja Ela tava híbrida contra mim Aí eu não tinha como fazer Uma defesa pra ela Entendeu? Quinta dica Tenta pegar um push Sempre tenta pegar Um hero Que puxa mais lane Tipo Ir pro Vingralde com o Firoshiki É ridículo Porque o Firoshiki não É o pior char do mundo Pra levar lane Ele é muito bom em X1 É muito bom você pegar ele E você vai matar o seu inimigo Fácil Se não for um counter Mas pra você levar as torres Vai ser impossível Você não vai conseguir levar a torre Sexta dica Sempre seja executado Olha Você matou seu inimigo Conseguiu Boa Tá com pouca vida Não fica tentando pegar As curinhas do mapa Porque você não vai conseguir Curar sua vida a torre Toda Vai e se mata pra torre Tá com mais de um card gold Vai e se mata pra torre Mas é pra ser executado Não é pra deixar o seu inimigo Te matar Sétima dica Não tenha pena Leva o máximo de lane possível Cara Eu já fui tipo X1 contra um Pusher da vida Um ADC Que eu tava vencendo Tanto ele Que eu falei Ah esse jogo Tá muito fácil E tal Eu fiquei brincando Com ele No meio do jogo E tal E não puxava as lane Chegou no final do jogo Ele tava tão forte Que ele me estuprava muito Mesmo eu estando Com 20 kills Acima dele No final do jogo O ADC é muito mais forte Que você Muito mesmo Então não tenha pena Leva o máximo do jogo Que tu conseguir Tá Oitava dica Sempre usa a torre Olha No começo do jogo Uma boa estratégia É você pegar Hill E o escudo Se tiver muito difícil Pra você Fique embaixo da torre Que aí E fica com pouca vida O vagabundo Vai vir te chupar Quando ele vir te comer Debaixo da torre Tu usa o hill E usa o escudo Ele vai tentar te matar Não vai conseguir Você vai matar ele Por causa da torre Se o seu inimigo Estiver muito mais forte Que você Usa a torre Como vantagem Fica sempre Perto da torre Mesmo que ele Farme mais Fique perto da torre Nona dica Se você Deixa eu ler aqui Tá Se você for Nuker Você tem que Nukar e correr Você chega perto Do cara E nuca Tipo Master IAP Eu vou Usar o off strike E corro Vou usar o off strike E corro Até ele tiver Com pouca vida E eu usar o off strike E ignite E matar Entendeu Se você For O late game Da vida Igual essa Fiorca Não me ataca No começo Não tenta Tipo levar Minion Nem nada Tenta só Ficar brincando Levar Minion De longe E tal Porque tenta Segurar As torres Segurando as torres No final do jogo Você vence fácil É só você conseguir Levar o jogo Até mais dos 20 minutos Que você vence Décima dica Você quer ganhar O jogo É uma decisão Tipo É um jogo Decisão Que você Tem que ganhar Tem que ganhar Pra pegar o hero Mais roubado Do mundo Pega Um tanque Pega um tanque Que você ganha Automaticamente Cara No x1 Tanque É muito roubado Mundo Sim gente Amumu E sempre tenta Pegar um tanque Que é Counter De outro tanque Pra se você For contra Se você tiver Com um tanque E for contra Um tanque Você sair na boa Tipo Tanker Counter De outro tanque Garen Mundo Amumu Esses são Counter Por que? Porque todos eles Dão dano Baseado na vida Inimiga O Amumu Tem o choro O Garen Tem a ult Mas quem que eu falei? Tá Vocês entenderam É isso aí Tenta pegar um tanque Que dá dano Pela vida Do outro cara Que aí você vai Esse counter dele Entendeu? Bom é isso aí Se você gostou Deixe seu joinha E o seu favorito Cara Deixe o joinha E o favorito Manda pros seus amigos Vai me ajudar muito Eu te amo